O Chegão O Chegão Ewa moti abajo Aini nisua Oba jaja Ebiti opera Eni ani nisheni Ile yegi Oguni Oba mafiwa Parayeni O Chegão O Chegão Razaki moga Jilo Chegão O Chegão O Chegão O Chegão O Chegão O Chegão O que é isso? O que você quer dizer? Sovras, continue, continue... o melhor mesmo! Você está apontando! Quem pode ter aqui você me diz que eu amo a minha história? Vou ver se sou eu que você está aqui no final! Nós somos uns imutados cubos! O que é vocês estão aqui? Chuuuuuu! Ah! Ah! Tu sei? Tô! Olha toda a rapidez que você me conhece... Bombe muito, querida! Ela não é! Tirando no assento! Here comes the Press. Alright! Tomemigamos! 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 Cortes! Tomemigamos e Mike! Não vai te dar conta daometria! Tomemigamos! Tomemigamos! Tomemigamos até a trance! Tomemigamos doce que ia amarrar! Tomemigamos dour, tomemigamos! Você já aprende uma pesquisa. Eu já aprendi uma pesquisa aqui mesmo. E agora? Em dia que você aprende a pesquisa, Ali, Amém. Onde estávamos? Não actors. Mas isso devem me ver mesmo. Mas dizemos que descrever a pesquisa. Você coloca aqui, Não dá isso, Não dá uma pesquisa. um show um time um 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 Eu sou um... Eu sou um... Eu sou um dramatista. Então... Eu sou um... Eu estou aqui na clube. Quando ela me levantou... Ela me levantou... Eu sou que ela me convida. Eu te vou, você, eu vou lá... Então eu não se... Eu vou lá... Eu vou lá... Eu vou lá... Quando eles vão ver, eles vão ver. Eles vão ver que eles vão ver. Sim! Esses são pessoas que tem um campeonato. Não! Isso é uma hora. E o quanto? 5,000 reais. Isso é 5,000 reais de dinheiro. Isso é só você não vai ver. Mas eles vão ver que ele não é um campeonato. Isso não é um campeonato! Não é um campeonato de dinheiro que eles vão ver. аем ну eu and pr obrigado a o nosso povo o nosso povo é necessário o meu nome é é é é é Sim, 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 sim. Vamos, vamos. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bem, vou fazer uma criança enorme. Como? Bem. Beleza. Vamos lá. Um... Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Dorem, o Pai não sabia que 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 era de vida. O Pai quer dizer que o Pai não sabia que era de vida. Mas o Se eu destra o Pai não sabia que poderia ser de vida. e o que é isso? E o que eu falo? Eu falo que eles estão lá. Os irmãos estão passando. Eles estão passando e, eles são fundados. Eles estão passando. Eu acho que eles não fazem isso. Mas eles estão passando. Então, eles podem passar. E o que eu falo? Eles estão passando. Eles estão passando. E como foi agora? Righto, isso agora não deve olhar. Você é Dr. O Dr. Lama e mais em mim a bear gör que língue de ti. Nós vamos limpar os pulisões. Eles vão ver aqui em uma olhada. E como é Dr. Lama a vi dan, ela vai ter rico em lá. E como é Dr. Lama foi agora? 30,000 anos. E qual? 30,000. 30,000. Mas a gente tem, o que? O que é que é isso? É verdade. O que é que é que é isso? Dê-se que é isso. É isso que é isso? Já é isso. Não é isso? Não é isso? Não. Não, 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 não. Mas por cento de Tesla, o que se chama seu bichinho, não é? Como três, a типа, eu já pedi. Esses são poucas. E tem que ficaria para mim. Eu estou comiçada. Esa tem que ficaria para mim. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. O que você quer dizer? Não tem que me abandonar, mas primeiro, para a minha vida. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos nos cantar, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A vida mais antes que eu o trabalho comenta... Como isso é, eu me engano. Mas eu não tenho company. Por que o senhor O senhor A ver, o senhor Ao meu afixar, ele me deu a lição de uma lição de uma lição de uma lição E na última semana, eu encontrei um filho na garage Eu estou na minha casa Quando eu estou a salar, ele me pariu muito bem Eu não sei, não sei, não sei, não sei Eu não sou um filho de uma lição de uma lição de uma lição de uma lição Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. 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 Não, não. 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 Não, não. 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 O que é isso? O que foi isso? Isso, mas pode ser bom. Aí você diz, a gente só. Mas leste, mais um pouco a gente. Não, legal. Vamos fazer isso depois, vamos lá. Nós temos isso, né? Tudo isso, vou ? Pode ser, pode ser bom. Aqui é o dia. É o dia? É o dia? Pode ser que ela lhe? O dia? É o dia? Tô, isto está. Deixa-lo, é tipo? É... Certo. Ahem. 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 Não tem alguma coisa de, não é? Ahem que eu tenho que fazer? Ahem. Ahem. 6,000 euros. Ahem. Ahem. Não tem nada. Eu não acho que ele vai fazer isso. Ahem. Mas como se fosse. Ahem. Não tem nada. Ahem. Não tem nada. Ahem. Não tem nada de nada. Ahem. É isso aí. Amém. 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 Eu estou com certeza. Não é isso. Quem é que você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Você tem uma pressão de sangue. Eu estou fazendo isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. E a da B.O. E no tinto de dinho, o doutor? E até como você disse, que eu não estou dizendo que eu não estou dizendo. Você disse, que eu não estou dizendo, o doutor? Hum, hum... D'accord. Eu te testo é bom, não é o chuchu-bá. Eu o aru de o batamo. Adjo é te fori komi. O amado na liu-lubuwe. Choton. Chame-me a fone. Outro Abí. Ah! A gente ouviu pra gente, tem um coisa entre os jovens e a gente. Por que não há a gente? Ele está bom. Ele está bom. Ele está bom. Ele está bom. Conte você comigo? Como você pode ir contra ele? Mais você pode ir contra ele? É que é... Não vai dizer que entretanto... Muito bem! Vamos lá! É bom. É bom. Obrigado, muito bem. As se vê bem. Obrigado. É. É, é, é... E... Eu... Eu estou pensando em um contato sem pagar uma bica nessa descrição das proteas de 80 anos. Por que não há dois fazer isso. É quebra não, é quebra? Tem uma garota aqui, Tem uma garota aqui, Tem uma garota aqui, tem um cheio aqui. Tem uma garota aqui, Quanto é? Tem uma garota aqui, A gente acha quebra aqui. É quebra a um garota aqui, E tem uma garota aqui, E o que pode fazer? Por que não temos de compromissante durante? sparedко 21 dias. E sepreHHHH Tu me levou paraber pra... Semaq de massa. Seus as mães para mim. E olha aqui. Vamos chegar no envelope. Aplauda a presentar a test. Aqui nha Nelson? Aham é o que eu hei de te dar primeiro. São eu es保qubados. Eu estou ninguendo as amamagulado em итоге. Que gente vai colocar? Não vou Skiparna. E olha! Não vou Skiparna? Oh o é o ila ela ela Não é? Eu não vou te dar. Eu não vou te dar. Não é? Seu filho? Seu filho? O que é? Ele está a pecar. Nós está a pecar? Eu sou ela? Você está a pecar. Eu não tenho pecar. Eu não tenho pecar. Já podia ser mais difícil de perceber Pro PRODUVE E a gente ainda não ficaria nem no caso Não vai? Mas, como é que é isso? O que você tá aqui? É a gente que está aqui Com certeza que você está aqui Sim A gente que se vê aqui A gente você só está aqui A gente que está aqui E a gente mesmo A gente que fica com muita gente A gente vai estar aqui Eu imagino O que é que é que é que é que é? Outra aí, então, a которая gera 5,000 dólares na aldeia, ela virou 25,000 dólares e sempre milho, a gente ver como isso. Do que a gente ver muito bem? Não, em que você viu? Mas você não tem 5,000 dólares. Eu não sei o que a gente tem que saber quanto a gente não afternoon. O que foi que o senhor fez pra ter vindo? Ah, nós confesos nisso era que o Senhor estava criando aqui. Quem é isso é isso? Por que você está aqui? Você está aqui? Você já está aqui? Ah! Eu não quero. Você quer que eu tenha um malo? Você está aqui? Por favor. Você está aqui? Isso é muito bom. Você já está aqui? Você já está aqui? Sim. Chaka! Chaka! Mãe! Sim, mãe. Chaki. Ei, você tem... Mamãe Bissi. Você é um dia que você está fazendo a me dar a gente que eu vou te dar a gente. Sim, mãe. Então, você vai me dar a gente a gente. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Hum. Vão. Não é assim? O que é? Meu jovem não sei! É uma sábado que não sou eu. Eu sou agradeço porque me tem muito sur ele. Eu sou ele que você sabe que você está fazendo um exemplo mais fácil. E aí eu sou. Não sou você. Você já não vai lá tiver no meu coração? Eu sei que você ainda não vai embora. É a sua casa. Mas não deve ser tão casas. Você é meu pai? É meu pai. Me diz que vou conferir uma banquinha de Júlia. Eu vou conferir uma banquinha de Júlia. Eu já diria que é só que já queria ver isso. Ok, eu vou conferir uma banquinha de Júlia. Uma banquinha de Júlia. Eu gosto de comer também. Eu sou comer, mas muito dores. Amém. Eu vou para comer agora. Por uns 20 mil anos. Você não vai fazer apenas 50 mil anos, Mbembe? Não, não. Você não vai fazer isso. Não, nós vamos fazer isso. Não, não. Vamos ver o meu pai. É que eu fiz isso aqui. Só que o pai viu no bomeiro, se você não vai vender. Você não vai vender. Você vai vender. Não vai vender. Poxa. Sim, sim, sim. Olha, a vontade de ficar aqui. Você pode ser mais ou menos gostoso ou gostoso. Você pode ficar imerso ou gostoso. Qual é como estas? 25... 25-11-2008 Vamos, vamos. Está na casa de casa. Vamos, vamos. Numa casa. Numa casa se vai a não. Numa casa. Nós queríamos ser preso. Vamos. Quem tem essa? Nossa senhora. Você quer novos 97 dias, por favor. Numa casa. Levas dovas na vida, tu não somos mais importantes. Eu devia te dizer, eu te digo... É bem, é bem? É bem. Agora, o brother. Você tem alguém que se vê aqui. É bem. A minha mãe aqui, ele já fez você. É bem. A minha mãe tem até lá, ele vai fazer você. Agora o meu, ele vai fazer você. Vamos? Vamos. 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 Como vocêalkia? Como vocêalkia a um bumbum? Hã? Ninguém de volta. 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 Abreu! É, abreu! É! Abreu! Côde a sua vida. Sim, senhor. Tudo bem. Tudo bem. O que você quer dizer? Eu quero dizer que eu estou aqui no meu nome de Padaboyen. Não, não... Não, não... Não, não, não... Não, não, não. Não, 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 não. Não? Não, não. Eu quero dizer que eu estou aqui no meu nome. Ok. Eu estou aqui no nome da família que eu trabalho. Eu estou aqui no nome. No nome? Sim, sim. Ah. Sim. Vocêckeria sua palavra? Coisa aqui? Coisa aqui? A Ta Da? Eu estou falando você, você está fazendo anything do que você está fazendo? Você está ligado! Eu estou falando isso. Está! Você está indo bem? Você está indo. Você está indo para a vida. Você está a uma cidadania. Você está indo different. Hã? Depois ele vai lá. Ele vai cair. Ele vai cair para ele. É isso aí? Você tem um problema. Você tem um problema? Como você é? Como você é? Você está aqui. Você está aqui. Você não tem um problema. Ele está morrendo. Efa diz que... Que ele serão tão forte. Que ele serão tão forte. Que ele serão tão forte? Efa, o que é? Dad? Você quer dizer que ele serão tão forte. Que ele serão tão forte? Ok. Que ele serão tão forte. Não, 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 não. O que não sabe se fácil dievão. Bem-vindo! Comece a Igor, a dizer que se pode falar com seus filhos... No final, você tem uma... Você entende? Eu quero dizer... Eu sou a gente que poka que tem um filho em casa mais... Tem um filho em casa que não sabe se que não tem... Que não sabe se 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 que não consegue... Aqui... O Dede, onde eles estão todos os bâtis, chambres... Todos os outros... Mas você tem que fazer isso... Vamos lá, vamos lá... Vamos lá, vamos lá... Vamos lá, vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá, vamos lá... O que você quer? O que você quer? Ia estrada minha mãe, vamos. Eu não sei que não, vamos. A gente vai me dormir? Tá? Eu quero artistas? Assim vou para mim a mãe, e eu sou para a mãe. A mãe? A mãe? Amém. Por favor, o que você quiser fazer isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Adjani, mamãe! Adjani! Adjani, mamãe! Adjani, mamãe! Alã 패mi. Adjani, mamãe! Uh, papá! Umanji, mamãe! Dye? Mamãe! Adjani! Amém. Amém Pois há. Darvê-se, eu sou o melhor do Senhor André. Devemos contar tudo isso. Se você quiser te sumir, ele vai cuidar isso. Não, deixa lá. Deixa eu passar aqui. Você chega de quando? Bem, Senhor. Você vai lá e é TUSDÉ. Para que ele tenha sido inimigo, sei que para que se tenha aprendizado. Agora que eu tenho, eu tenho, eu tenho o nome pra gente, eu sou o bebê, eu sou a bebê. Se eu sou a bebê, eu sou o bebê. Por aí em que o seu coração olhado, sabe dele? Por aí, aí? Se engança, é no trícumou. Meu filho é né? Meu filho é no trícumou. Foi assim, olha no trícumou? É um homem de cada vez mais botherya para o seu coração. Quando ele chegou à pouco brava, ele só gote a filhamento novamente. Ele só seõe para chegar nessa sua casa. Por aí? Por aí você gostou de de Marx. A palpore em 20 minutos? Ah, mas eu confundi. Ah, mas eu? Adiante-me. Ah, aqui está tu vendo? Aqui está tu vendo? Ah. Inscreva-se Tem todos os lados. A gente abruda nos telecomunica. A gente não se amara, em si. A gente não tem um barulho. A gente não tem um barulho. Por que eles trabalharem o barulho a plantar o barulho. Por que eles trabalharem a água? Eles acham que eles eram formos de um barulho. O que foi que eu souvêi, foi que eu fui na cidade. E eu souvêi a que eu souvêi. Antes de me dar uma vez, eu não me disse que eu não mori. Eu não me disse. Eu souvêi a que eu souvêi. Eu souvêi a que eu souvêi. um um que você não vai fazer um 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 A gente tem que tomar uma vida. A gente tem que tomar um dinheiro. A pessoa que não tem que pagar, tem que pagar o dinheiro. A pessoa que tem que pagar o dinheiro. Ela é uma pessoa que não tem que pagar. Dabyssin mo ae. Por que se torne o seu filho? Por favor. Por que se torne? Se torne a buracar de jati jati. Se torne a um minuto. 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 Por que? Eu não sou um professor? Eu sou um professor. O que é isso? Quando mais ive lá, A gente piora, Que essa pessoa não tivesse, E não ter uma criança para lá. A gente vai embora. E não disse que o pai, O pai, que todos modos vão. E que todos vão... Deus! Quem tem um pai deforedes ativa, Que ele vai embora? Tudo bem, que isso aí vai embora! Bem, porque a gente vai embora? Tu a gente mais a vida? aqui nessas pessoas anrecendo eles a gente não está isso aqui aqui ele, ele tem um grande retalho pra não ir logo melhor houvesse aqui está a grat followed a gente diz que ficam assim já ficam pegs 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 Um rapido que ele não pensa, que ele não pode fazer nada dele. O que ele afisko é o que ele fez o que ele fez, e não pode Taíra você. O que ele fez seu próprio filho? Ele não foi seu filho. Quando ele foi meu filho, ele não pegou ele. Ele não podia ser o que ele fez. Obrigado. Mas eu quero que você já tenha um difícil. Olha só. O que você já viu? Onde está o sol da água da água? Enquanto se lhe vermelha, Se ela quer dizer que ela está na água. Se ele quer ver ou não, Se ela quer ver. Ela quer ver se está fazendo. É que ela quer ver que ela está fazendo. Quando ela quer ver, ela quer ver se ela bisturra. Eu tô com a minha mulher, mas essa é a uma uma mulher para não ficar com que eu me perdi. Eu posso continuar a fazer isso, mas eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso, mas eu não vou fazer isso, é um dia. Eu estou com a minha mulher e vou morrer. Eu amo! Eu amo! Eu amo aqui! Eu amo aqui! Eu amo aqui! Você não pode ter aado. Aódica, a gente não vai trabalhar. Ela vai ficar com toda a vida. Ela vai ficar com ela nessa! Ela vai ficar com ela. Ela vai ficar com ela. Agora, você vai ficar com ela. Você vai ficar com ela. Chalewa, Chalewa, Soukoukola A Br stressou. Chalewa, Iba Dara, Kim Jong-un ouro, Itadadad? Imanowocom Kayla, Ito anwoyen, Urshiker Fá uju démunho. Igid a, EFTON王. Bem-1 Mó Chalewa, seu amor- metres colónia afani, Altegue ikben anúi, letra Dik guardar nouto pani fēsi. Amor, Amor Shalewa, Roda Adao. Échemo dukwenye elekbe mi. Amor, enye a gba non lebole wikbe. Bi a abba akba e moni nooko ila. Bi a abba senin no ilasa. Okwe mo le mo a kbada sin. Sherry, mo mo e kwe ti okomi ba ni o o jabrata. Ovo yi ma ron mami. E mi a toko mi ade ni fi ara wakupojo. O dami lo ju pe okomi ole da mi lai lai. É da po enche fo me. O gbo on ti o fe, da be y. A ssé si tigun. Amor, ikilore o, bo anu ta fek beli o wo i. Koubwen do dojude o. O tu li toba dojude o le wo. Ko ni dojude le. O lakbaro l o koni dojude le. Echewo. Echewo yan. Dako wa ni owo dabu ratatou. Olawade, i kwawade. Uma questão que você quer que eu seja asi Eu não sei o que não você vai fazer isso aí. Não, não sei. Porque eu estou com você que não vai fazer isso aí. Você continua para fazer isso aí. Eu mesmo! Você está fazendo isso aí. Você vai fazer isso aí, só você vai fazer isso aí. Adão. Você é isso aí, irmão? Não, meu amor. Eu não lembro. Eu, eu, pessoalmente, não tem nada de nada. O que é o que é o que é o que é o que é? Be... You go to malotto, E move ba-uheu e o le Miapi hotel, e-lite ile Hein? Mojeri e o lezie Anãããma, como uma-nam Seí, E aí, a gente vê aqui. E aí, você vai fazer isso aí. Você vai fazer isso aí. E aí. Ah! Você vai fazer isso aí. O que é isso aí? Eu vou fazer isso aí. Ah! Você vai continuar com o tempo, viu? Porque eu vou colocar isso aí no timing. Então, eu vou falar com o tempo, o tempo você vai precisar, vai perfeito. Então, porque o tempo, você vai fazer isso aí, você vai fazer isso aí no tempo. 15, 20 anos, você vai fazer isso aí, oi 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 o oi oi E aí E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá. ''Ah, pita de bereni'' ''Ah, os si oi oi me atrapa'' ''Ah, os si oi os saibamu e o que a fila é a da minha garandinha'' ''Ah, e me sui non'' ''Ci oi os saibamu e o que é que a fila é a da minha garandinha'' '' לקutou a fila, o que é que o que é que a fila é a da minha garandinha'' ''Como você, ela é a flor muito feira'' ''Como você, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu e eu sou eu também!" ''Como você, eu queria me fazer a coisa assim'' ''E a nigra eu que a fila é que eu sou eu'' Nós nos vamos voltar às beguas. Senhor! 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 Oeh, 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 que eles não estão gelados. Oeh, 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 oeh. Ah! Jófor de vocês, a gente não fala em�. Oeh, 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 oeh. Oeh, 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 oeh. Se não se queja uma espécie lá de eles. Ele só diz para que esse mundo falasse. O quê? A представляção assim. Jritos 3, 2… Estava... Uma grande카� Architecture da sociedade, 22 anos atrás das suas mãos, da minha hora para ver o meu amor para nós... O seu bú aquele bem, pois ele vai tudo para nós. Está com ciente? Ela é com isso para nós perguntarmos ele! Uma tua mãe está mais fofa de um descoce GPS noantenho, Oda, se bem, se bem, eu tenho que falar sobre isso. Eu tenho que falar sobre isso. Eu tenho que falar sobre isso. Então... Se eu não me mande o que eu não deixe... Então... Se lutar, quando eu não falo com o rar de casa... Se eu não me mando, eu vou lá. Não tem o que você... No infarto... Não tem o que você não me manda. Se lutar, eu vou lá... O que você não sabe? Então, você chega um combate na sua fila, por que ele morre o irmão. Chega para o senhor Dan. Chega para o foco. Que chegueira a de novo. Chega para o senhor. Chega para o senhor. Chega para. O senhor? Chega para. Chega para e um quero dizer... Isto que bloodra. o cheio da dada iria chico é como o rodial belé o luto becky djali o joão son dedé o golai e o xilom o batendo o balobel o batendo o batendo o xilom Eu estou falando comigo pra mimcho. Vocês estão no mestre. Mas você está em combina a um grande teatro. Eu acho que você não corre. Eu não posso fazer tudo. Eu não consegui. Eu gostei da frente. Eu não tenho medo de você, não sei. Eu não tenho medo, não tenho medo. a minha vida meu time agora eu vou te ajudar quando eu vejo ele rezendo ä que vamos vender no Você vai concesse no calamidade, tudo bem. Você pode não perder seu governo, o que você pendant a saída? Eu não consigo ver nada, não consigo ver nada. Você vai ter que tomar isso aqui? O que é isso? Não, não, não. Tem que sair daqui? Tem que sair daqui? Tem que sair daqui? Deixa-me sair daqui. Essa aqui é a minha vida. Então, eu vou te agradecer. Se não virar mesmo como se torne-lo, eu fico muito rico. Isso aí não é muito bom. Eu fiz um bom. Tudo bem. Se quer ver isso, eu acho que você quer dizer aqui, eu tenho duas vezes Não, 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 não. Um... Vou poder falar tudo, ok? Ok? Você pode falar? Mais quem está a minha mãe? Oh, cara... Você vai me ouvir? Mami! Que é a história? Mami! Ei, ei! Ei, ei! Ei, ei! 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 Mami! Não! 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 否os que eu era! Ou seja! Mas podemos ficar assim-imens porque você desculpa! né Não, 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 não. O que você faz, você tem que dizer isso, porque você tem que falar, você tem que falar e dizer, a gente se ameaça e afim a gente. Quem ele não vai sair? Quem você não vai embora à alguma forma? Eu não vou falar? Eu não vou falar. Por favor, quem é a gente? Você tá, eu tô, eu tô. Fui! Salua! 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 Eu não posso dizer nada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 é assim você pode ser mandado é o do de procuração ou se vivemos o soledinho a ou de ajuda o ato do outro lado com o atalho com o atalho com o atalho com o atalho e ou da ou não 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 A gente deve ter certo. Poder nos abandos à abandos. Ou seja, eles precisam de todos a gente, mas não é o problema. Bem, então vamos. Como você disse? Você disse que hoje hoje, eu estou aqui. Ele vem com uma pessoa. Não tem como ter a gente quente, até a gente descreça e a gente, mas eu estou com você. Que todos nós podamos irmos aqui. É isso, não é permitido. Eu digo... que não se molhassem. Aí eu era uma pessoa de um cara que era algo diferente. Até aqui a gente que voltou a um cara de forma assim, mas um pouco a ela que morou... Ele falou que era um cara com seu cara de lirba de comérida... Então, ela disse, que assim, onde está os homens com a faculdade de rapida. Você pode dizer, como se fosse ver na lasta. Eu tentei com a��ração e com o seu para irmos ao próximo. Então, não sei lá! A gente não disse que não era o quê? Eu vi no rumo. Ele não conhece. Ele não conhece, não tem nada. A gente não conhece a isso, mas não conhece, mas não conhece a história. Não conhece a tudo bem. Mas não conhece. Eu sou eu que a gente aqui, eu não conhece a história de mim, mas tem uma boa vida. Eu sou eu. O que é o que é? O que é isso? O que é isso? É que é isso que você quer dizer. É isso. Você vai fazer isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho